E aí pessoal, que acompanha o canal do Observador, né, tô nessa tarde, né, eu não tenho os nomes ainda, mas vou ainda fazer outro vídeo, né, em relação aos meus inscritos, né, eu quero tá aqui já logo de antemão, né, tá agradecendo aí os meus 18 inscritos, né, e agradecer todos que têm visualizado aí os meus vídeos, né, e têm curtido, que continuem, né, curtindo, visualizando, informando, né, passando pra quem ainda não conhece o canal do Observador, né, e tô acordando, acordei agora, né, eu trabalho à noite e hoje eu até ultrapassei o horário, né, geralmente eu acordo é 10h30, 11h da manhã e hoje, né, se não fosse minha namorada me ligando, eu ia tá dormindo até agora, né, e resolvi fazer esse vídeo agora, né, pelo prestígio aí dos meus 18 inscritos, né, e que eu espero que esse canal seja, esteja sendo, de bom grado, né, de bom grado, né, para os meus inscritos, né, para as pessoas que visualizam, que não são inscritas, né, que curtem, que botam que não curte, não goste, né, de alguns vídeos, né, como tem algumas, né, alguns polegar pra baixo aí, mas, né, faz parte, né, e eu tô aqui, acho que tem muito tempo que eu não apareço, né, não faço um vídeo assim, né, mas é isso aí, eu vou tá mostrando alguns vídeos aí em relação a filmes, né, filmes que eu gosto, né, filmes, desenhos, né, desenhos também que antigamente eu não gostava, né, porque se tratava de desenho de menina, no caso, né, e hoje, porque eu tenho minha filha, né, hoje eu, né, acabo acompanhando, né, e tenho reparado muitas coisas, né, em relação a ocultismo, né, ou até falha, né, de, 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 falha de, de, de cena, né, que a gente vê em filme, né, em filme, novela, e eu tenho, agora, né, depois de adulto, eu tenho apreciado, né, esses desenhos, né, de menina, né, eu gosto, eu tenho gostado, eu gosto, né, vou falar que eu sou obrigada a ver, né, mas não, eu aprendi a gostar, né, devido a minha filha, né, no caso, que eu, na minha época que eu assistia desenho, né, nos meus, nos meus sete, aos vinte, vinte e dois, vinte e três anos, né, eu mudava de canal, né, Barbie, Moranguinho, acho que é só esses dois aí mesmo que eu não gostava, né, e hoje eu tenho um certo apreço, né, no caso da minha filha, né, porque se não fosse pra minha filha também eu não iria ter essa, essa intenção, né, de, de tá assistindo, né, e eu tô falando minha cachorra tá latindo, quem vê pensa que, que, que não come ração ou que não bebe água, né, mas acho que agora deve ter acabado também, come pra caramba, né, pitbull, né, e já viu, come pra caramba, né, mas é isso aí, eu vou tá, como eu disse anteriormente, né, eu vou tá mostrando aí, né, as coisas nos filmes, né, mostrando os filmes que eu, que eu gosto, que eu curto, né, desenhos também, e é isso aí, galera, né, eu espero que vocês tenham gostado, né, compartilhe esse vídeo, curtem, né, se inscrevam aqueles que não são inscritos, né.